Futebol é uma paixão nacional e a seleção brasileira é a única que ganhou fora do seu continente uma Copa do Mundo. A única que participou de todos os campeonatos e a única pentacampeã. Você também é único. O Estatuto do Torcedor garante que você que paga para assistir um jogo é um consumidor. Mas também prevê que o torcedor que promover tumulto, praticar ou incitar a violência ou invadir o local restrito aos competidores ficará impedido de comparecer a qualquer local em que se realize evento esportivo pelo prazo de 3 meses a 1 ano. Assista, acompanhe, torça. Assim, parece até que você está em campo.